Na tarde desta segunda-feira, 6 de novembro, uma mulher de 40 anos ficou gravemente ferida após sofrer uma queda de uma carreta em movimento na rodovia PR-317, em Floresta, cerca de 20 quilômetros, de Maringá. Ela chegou a ser socorrida pelo Grupo de Operações Aéreas do SAMU, mas não resistiu. A vítima, identificada como Ana Grete Alves Pereira, caiu da cabine de uma carreta de cor branca. Ela foi encontrada inconsciente às margens da rodovia, com traumatismo craniano. O marido da vítima relatou que o casal seguia pela rodovia, quando o veículo ficou sem combustível. Por este motivo, Ana Grete pegou carona com o motorista da carreta para buscar ajuda. O motorista da carreta deixou o local sem prestar socorro. Segundo a PRF Polícia Rodoviária Federal, ele pode responder por omissão de socorro. A polícia civil abriu um inquérito para descobrir se a mulher caiu acidentalmente ou foi jogada da carreta. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Tchau, tchau.